Oi, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser esta maravilha de bolinho de chuva que sempre cai bem no cafezinho da tarde, né? Quer aprender como faz? Já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, nos siga no Facebook e bora pra receita. Pra receita de hoje, a gente vai precisar de uma colherinha de café de sal, uma colherinha de vinagre, uma colher de sobremesa, de fermento químico em pó, uma xícara de leite até dar ponto, pode ser que não utiliza todo, meia xícara de amido de milho, três ovos, uma xícara de açúcar e três xícaras de farinha de trigo. Vamos pra receita. Nós vamos fazer agora, vou colocar aqui todos os secos. Então, uma misturadinha. Então, gente, vou fazer uma covinha aqui e vou acrescentar os ovos. Vou pôr já o vinagre e agora vou pôr o leite aos poucos até dar ponto. Então, gente, vou pôr o leite aos poucos. Então, esse é o ponto que eu preciso, que eu quero, ó, tá? É uma consistência de massa de bolo mais firme, ó. Tá? Agora, a gente vai pra panela fritar. Agora lá. Então, gente, aqui está meu óleo médio, tá? Fogo médio, suficiente pra fritar. Aqui está minha tigelinha com papel toalha, que é onde eu vou deixar pra escorrer. E aqui, vou colocar as colheradas, aproximando bem. Tem que ser no óleo médio, tá? Porque, senão ele não frita e cora por fora e não cozinha por dentro, né? Pode ver que eles se viram sozinhos, ó. Daqui a pouco a gente volta com tudo pronto. Então, aqui já está todos fritos. Agora, eu vou passar aqui na misturinha de açúcar e canela. Uma meia xícara de açúcar, uma colher de canela em pó. E a gente faz isso, ó. Passar em todos. Daqui a pouquinho, eu mostro todos prontos, tá? Então, aqui estão prontos os meus bolinhos de chuva, tá? Agora, é hora boa, que é hora de experimentar. Vamos abrir aqui. Olha só isso, como fica sequinho por dentro, tá? Hum, delicioso. Sempre cai bem, né, num cafezinho. Por hoje é só. Até a próxima, com mais receitinhas da Cidinha. Tchau, até o próximo vídeo.